Depois de quase dois meses de suspender a importação de carne bovina brasileira, o governo argentino limitou em 3 mil toneladas por mês a importação do produto. A suspensão das restrições foi anunciada depois de um encontro entre os ministros da Agricultura do Brasil e da Argentina. O ministro argentino explicou que esse acordo em torno de cotas despreocuparia a indústria de embutidos e reduziria a pressão inflacionária. Para o ministro Mendes Ribeiro, outros setores necessitam de mais atenção, como do arroz e do trigo.